Olá pessoal da Record FM, eu sou o Marques Júnior e hoje diretamente aqui do show do Leonardo que está acontecendo no Coliseu dos Recreios em Lisboa. E eu estou aqui já com o público em geral, todo mundo esperando para entrar e conferir este grande show. Estou aqui com uma super fã, qual que é o seu nome? Elizabeth Ndeiros. Elizabeth, qual que é a sensação de você estar no show do Leonardo aqui em Portugal? Ah senhora, nem há explicação para isso. E o que você seria capaz de fazer? O que você seria capaz de fazer para estar próximo do Leonardo? O que é que eu fazia? Tudo, me pedissem. Até cantaria para o Leonardo ouvir você aqui junto com o público? Olha, eu cantaria, levava para a minha casa. Ah, eu não sei, não sei o que é que fazia com aquele homem. De 0 a 10, você é fã em qual grau? 10, 10, 10, 20, 30, 40. Adoro este homem. E você sabe que o Leonardo logo mais vai conferir esta gravação. Então diz algo para o Leonardo, já diretamente aqui para a Record FM. O que você quiser, está à vontade. Leonardo, eu te amo muito. Sou tua fã desde os 14 anos e te adoro. Um beijinho, te amo, amor. Eu queria estar ao pé de ti só para te agarrar. Dá-lhe um beijinho na tua mãozinha. Te amo. Tá dito. Quando você chegar, tira essa roupa apelhada, quero ser a toalha e o teu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair. Qual o seu nome? Silvana. Você mora onde, Silvana? Amadora. Você é fã do Leonardo desde que idade? Desde os 15. E qual é a sua música preferida que você quer ouvir hoje aqui no show? Muito, muito. Mas aquela que te toca o coração? Não sei, mas eu adoro a música feliz. Quando você chegar, quando você chegar, é uma música que eu adoro. E qual que é o recado? Uma das, uma das. E qual que é o recado que você daria para o Leonardo? Acho que eu fico meio trameira. Você seria capaz de fazer o que para estar próximo ao Leonardo essa noite? Eu acho que era capaz de ir para casa às três da manhã. Tá dito. Muito obrigado. Esta é a Record FM. Lisboa, 107.7. Porto, 95.5. Leiria, 101.3. Algarve, 91.8. Santarém, 101.7. Ou em recordfm.pt. Bom, estamos de volta. O pessoal da Record FM, a sua rádio, a sua música. Pelos Vistos, esta é a Fã Número 1, a primeira da fila. Estamos com a Esperança. Esperança, você chegou a que horas aqui no Coriseu? Eu cheguei ao aeroporto, era uma da tarde, que eu vim de propósito da Suíça para ver o Leonardo. Fã Número 1. Eu e meu filho, que tem o nome do irmão, Leandro. E você é fã do Leonardo já há quantos anos? Desde que eles iniciaram a carreira. E você veio da Suíça para cá de propósito. E o que a sua família disse para você sobre você virar o show do Leonardo aqui em Lisboa? É assim, meu marido ofereceu logo o bilhete. Seu marido mesmo ofereceu? E ele não está cá? Ele não, só eu e meu filho, Leandro. Muito bem. E outra coisa, o que você está achando desse público que está aqui hoje, todo mundo conferindo? Maravilhoso, vem toda a gente, eu acho maravilhoso. E vim ter com a minha irmã, que ela também vive aqui. Muito bem, agora se você quisesse dar um recado ao Leonardo, o que você diria a ele neste momento? Eu neste momento apenas lhe pedia dois abraços, um por ele, outro pelo irmão, que eu gostava muito dele também. Muito bem, Esperança, muito obrigado e que você desfrute do show, aproveite muito e com certeza que seja um dia feliz. Obrigado. A gente continua por aqui, todo mundo animado por aqui hoje, conferindo o show do Leonardo e nós da Record FM aqui no Coliseu em Lisboa com esse grande show. Agora vamos aqui com aquela senhora, vamos aqui já falar com ela também, que está todo mundo aqui hoje animado, clima de festa. Qual o seu nome? O meu nome é verdadeiro, Brigida. Seu nome verdadeiro, eu quero. Verdadeiro, sim, mas no clube de fãs é o Gigi. E o que você diria ao Leonardo hoje, caso você se encontrasse com ele? Ai, abraçava, abraçava muito, dizia que o amava muito. A senhora veio sozinha? Não, mas eu, primeira vez, eu nem queria morrer assim, eu espero. Muito bem, é a primeira vez que a senhora confere o show do Leonardo? É a primeira vez. E qual que é a sensação? Ai, muito boa, muito boa. Estou desejosa de entrar, de ouvir. Muito bem, agradeço muito e que se divirta e com certeza vão ser muito felizes esta noite. O pessoal da Record FM, do Facebook, do nosso Instagram, o pessoal também da nossa página web recordfm.pt. Hoje, diretamente já com o Leonardo. Muitos ouvintes hoje queriam ter esse privilégio de estar ao lado do Leonardo, mas nós estamos aqui representando. E o Leonardo também vai deixar uma mensagem a todos os ouvintes da Record FM, que sempre estão ligando, pedindo músicas. E, Leonardo, deixa uma mensagem para eles, porque eles têm um carinho muito grande e hoje o público está aqui em frente, dizendo que te ama, que quer te ver. Muita gente deixou algumas sugestões também do que queriam fazer para estar ao seu lado. E deixa uma mensagem para esse pessoal. Claro, primeiramente um grande beijo aos amigos ouvintes da Record FM. E, para mim, mais uma vez em Portugal, aqui em Lisboa, cantando nessa casa, que acho que todos os artistas de todos os tempos cantaram, passaram por aqui. E eu estou feliz demais de poder cantar aqui no Coliseu, que é uma casa maravilhosa. Quando eu cheguei agora, eu estava olhando lá dentro, cara, que lugar maravilhoso. Tinha visto só por filme, né? Mas show de bola, parabéns. Eu agradeço a todos os ouvintes aí que estão curtindo aí, que gostam da gente, que gostam da música. Curtiu o Leandro e o Leonardo, agora vamos matar a saudade aqui hoje. Vamos cantar só o Leandro e o Leonardo hoje. Com certeza. E com certeza os nossos ouvintes também vão matar saudades de muitas músicas que marcaram época, que marcaram gerações. E a última perguntinha, Leonardo, a sensação de fazer um show fora do Brasil, por exemplo, em Portugal. A gente sabe que você já percorreu o mundo todo, mas a nossa pátria mãe, que a gente conhece Portugal, a sensação de estar aqui hoje também com o seu público português. Olha, como você disse, a pátria mãe é diferente, né? A gente hoje, quando nós entramos aqui no aeroporto aqui de Lisboa, o pessoal da polícia perguntou que vocês vêm fazer o que aqui. Aí a gente perguntou, a gente veio trabalhar. Aí quantos dias? Nós fomos... Ah, é só hoje aqui em Lisboa, amanhã em Porto. Na Europa, quanto dia na Europa? Para nós quatro, cinco dias no máximo. Aí ele falou, ah, mas é muito pouco. Por que vocês não ficam mais desse jeito? Então, é ser recebido com muito amor, com muito carinho, né, cara? É diferente. E a gente está muito feliz. Muito obrigado, Portugal. Muito obrigado, ouvintes da Record FM. Obrigado a todos. Show de bola. Vamos arrebatar hoje, se Deus quiser. É isso aí, Leonardo. Agradecemos muito, desejamos um ótimo show, com certeza já é sucesso. E seja bem-vindo mais uma vez à Lisboa. Obrigado, muito obrigado mesmo, Record FM. Um grande beijo para vocês aí, ó. Estamos aí lançando trabalho novo, hein? Daqui uns 40 dias, um DVD novo. Leonardo, cada música linda. Hoje eu vou cantar algumas aqui hoje, ok? Muito obrigado. Bom, pessoal da Record FM, ficamos por aqui. Record FM, a sua rádio, a sua música. Daqui uns todo o episódio.